O plenário aprovou nesta quinta-feira projeto de decreto legislativo que susta efeitos de uma portaria do Ministério da Saúde que limita o volume de recursos repassados por parlamentares para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Para que nós pudéssemos garantir ao Sistema Único de Saúde os recursos necessários para a manutenção das nossas cirurgias eletivas e dos nossos atendimentos básicos. Então essa casa, mais uma vez, atua de forma firme e direta para que a saúde seja garantida à população brasileira. A matéria, que passa a ter efeito imediato, teve votos contrários. A gente revogar essa portaria, ou a parte aqui dessa portaria que buscava dar mais transparência na execução dos recursos e garantir que os entes que o receberiam teriam capacidade para utilizar os recursos é algo que vai na contramão até da própria credibilidade que acreditamos que precisa ser reestabelecida no uso de emendas. Segundo o autor da proposta, a portaria do governo poderia inviabilizar mais de 600 milhões de reais de emendas destinadas por parlamentares para atender as demandas da saúde. Para que as nossas emendas parlamentares, quando nós aprovamos a rubrica 2F01, possam ser plenamente atendidas e cheguem aos nossos municípios. Infelizmente, o Ministério da Saúde, sem consultar esse parlamento, criou uma portaria que coloca um teto de 1,12 avos do limite da saúde do município para essa rubrica.